Quem não gosta daquele churrasco caprichado no final de semana, não é mesmo? Hoje em especial é dia do açougueiro. E viemos aqui com o açougueiro especial, o Will Scopel. Will, fala pra gente, qual que é a carne assim que você indica pro pessoal no final de semana fazer aquele churrasco, é uma carne bem gordinha? Carne bem gordinha? Então, hoje que a gente está tendo assim de mais gordinho, no caso é o Potterhouse, que é uma carne bem saboriosa, carne bem gordinha, e ela é uma carne que você deve assar assim, mais na brasa, fogo bem baixo, entendeu? E somente no sal grosso, samiar o sal grosso por cima da carne, e colocar ela na churrasqueira, e é uma carne que você come ela suculenta, não deixar ela assar muito e nem tão seca, entendeu? Aí também tem o timone, que é contra filé, pegando contra filé com filé mignon. Esse aqui é um corte de boi alberdim e o boi angus, que a gente tem trabalhado com os cortes prime, entendeu? Nem sei se vocês podem ver, o corte embalado, tudo certinho aqui, entendeu? E a gente vende o corte prime de boi angus e alberdim. Esse aqui é uma excelente carne para o seu churrasco no final de semana. E se você quer também, assim, um pouco menos gorda, a gente vai ter aqui uma carne pouca conhecida, que é o non-wix. Para vocês verem, é uma carne que não tem aquela cobertura de gordura, mas a sua gordura está permeada no meio da carne. Vou cortar aqui para vocês verem. Olha, esse aqui é o non-wix. Na hora que você assar, isso aqui é uma carne muito saborosa. Então é uma carne super indicada, pouca conhecida. Você que não tem conhecimento aí, só chegar em qualquer açougue e perguntar sobre o non-wix, você vai ver que, levar para a sua casa, vai ver que vai dar muito sucesso no seu churrasco. Aí eu tenho também o miolo do assém. É uma carne mais magra, está vendo? Ela não tem a cobertura de gordura, mas também ela não vai ficar uma carne seca, porque ela sempre tem, no meio das suas carnes, que a gente chama de marmoreio, que é a gordura entremeada no meio da carne. Ela não vai te deixar aquela carne gorda. E para você ver também, ela não vai ficar uma carne seca, que é onde tem o marmoreio no meio da carne, trazendo um sabor mais especial para o seu churrasco. Will, fala para mim, se eu quiser chegar lá no churrasco, na casa do meu amigo, do meu patrão, do meu vizinho, e falar assim, esse é o cara do churrasco, levou uma carne diferente, que está começando a comercializar agora, e poucas pessoas conhecem, que tem uma qualidade excelente. O que você indica? Então, aí a gente tem aqui a linha defumada. Esse daqui é o bife de chouriço defumado, e tem também a cafeta defumada. Esse aqui é uma carne, esse aqui é uma produção da gente própria, entendeu? E você não vai encontrar em outro lugar também, essa carne defumada, ou ela própria, assim, sem ser defumada. Esse aqui você tem certeza, levado no seu churrasco, cara, o seu colega lá vai ficar maravilhado com isso. Will, explica para mim, esse aqui é o famoso espetinho de carne moída, é isso mesmo? É, o famoso espetinho de carne moída, chamado capta. É um tempero todo especial, entendeu? Você pode ter certeza que vai fazer muito sucesso no seu churrasco. Tem uma saída muito enorme aqui com a gente. Depois dessas dicas, agora é com você. É só se preparar para o final de semana, aproveitar aqui as orientações do nosso açougueiro Will, e partir para a festa.